Hoje eu estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus de Vilena, para falar sobre o processo seletivo para o curso de técnico em eletromecânica. Lembrando e já destacando que essa notícia vai para quem já terminou o ensino médio, tá bom? E para falar sobre esse processo seletivo, eu vou falar aqui com o professor Carlos. Professor Carlos, me explica um pouquinho, já falei que não é para qualquer um então a notícia, é só para quem terminou o ensino médio. Me fala um pouquinho desse processo seletivo para o curso de técnico em eletromecânica. O processo seletivo nesse momento a gente está fazendo pela análise do histórico escolar. O aluno faz o cadastramento já pelo site nosso, que é o ifro.edu.br. Lá no site ele já tem acesso ao manual do candidato, ele faz o cadastro dele com as notas dele do ensino médio e a gente vai fazer a análise dos candidatos para estar selecionando 40 pessoas para as vagas que nós temos aí. Então tem um limite de 40, quais são os horários em relação a que vai ser essas turmas, professor? Nesse momento nós temos turmas para a noite, será noturno, é o pessoal já que terminou o ensino médio, a gente vai estar das 7 às 10h30 o horário deles. Vamos destacar novamente, me interessei no curso, como é que eu faço? Mando o meu currículo histórico, histórico escolar, para quem e para onde? Tudo diretamente feito pelo site. Para as pessoas que não tem internet em casa, a gente tem computadores aqui, temos funcionários orientando o cadastramento, mas todo o processo nesse momento é feito pelo site. Apenas para os já classificados, aí no momento da matrícula vai estar trazendo os documentos aqui para fazer a matrícula já com o nosso pessoal de administrativo. Quais são as datas limites para mandar o meu currículo? Até o dia 28 desse mês. Até o dia 28 mandou o currículo e depois disso o que acontece, professor? Aí já vamos para a fase de análise, aí temos uma pré-seleção onde são convidados os primeiros classificados a vir trazer a documentação. No caso de nem todos estarem com a documentação ok, havendo novas vagas, serão chamados novos candidatos em sequência até que complete as 40 vagas. Bom, haverá também um processo seletivo para a cidade de Colorado. Então, de repente você que é da cidade de Colorado ou até mesmo aqui da cidade de Vilena também terá um processo seletivo, só que diferente será para o ensino superior. Professor, você poderia dar mais informações a respeito disso? Sim, aqui em Vilena, nos dois casos são pessoal já com ensino médio, mas aqui em Vilena nesse momento nós estamos em nível técnico. O pessoal de Colorado do Oeste já é para o nível superior. Eles estão com 20 vagas para zootecnia, 20 vagas para engenharia agrônoma, agronômica, desculpe, e 20 vagas para tecnólogo em gestão ambiental. A mesma coisa, enviar o currículo primeiro, como é que funciona em relação à cidade de Colorado? Mesmo processo também, totalmente pelo site. No caso, também aqui a gente pode facilitar para o pessoal que é de Vilena e não está podendo ir na Colorado. Aqui a gente tem os computadores também, disponibiliza para o mesmo cadastramento. Se você ficou interessado em fazer esse curso técnico de eletromecânica, são ao todo 40 vagas, então você pode mandar o seu currículo histórico escolar aqui para o IFO ou você pode vir aqui e obter mais informações. Então eu sou Mara Carvalho para o Bronca Livre.